Portal Forrozão do Madeira Olha a peganchinha, olha a peganchinha Vem comigo nurse Olha a peganchinha E vou comprar meia tuzã de manzinha, vou chupar, a gente vai rir, e vem cá, 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 a gente vai rir, e vem cá. Portal Corroção do Madeira Hoje vai ser 2x0 pro São Paulo E vou comprar meia tuzã de manzinha, vou chupar, a gente vai rir, e vem cá, 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 a gente vai rir Portal Forrozão do Madeira 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 Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu menino Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem Que nem cuida de mim, eu tô de ti também Vem volta com ti, ao vivo aí, bebê Vem volta com ti Vem volta em ti, você te me não sai Será que é Vigil? Vamos ver E o pode que você não sai Será que é Vigil? Vamos ver Não peço que não me importo de mais Vou ver De gostar E mais paz, honra, pensa Se meu amor E eu juro que até te ver Não há que confessa E se eu sei Que o coração quer mais Ele sofre, sofre É de mim E chama por você Que anda é de milagre do coração Só é a visão De alguém que ama Diga, se eu põe a paixão Que não for partidão Encontramos na cama Em uma cama de medo Vou gritar Vou gritar Lá no top E te desejo Você é meu padre feito Você é meu padre feito Você é meu padre feito E é um mar de milagre do coração Encontramos na cama Encontramos na cama E é um mar de milagre do coração E é meu tudo Você é meu padre feito Portal Forrozão do Madeira